Dois homens foram denunciados pelo Ministério Público por embriagar e estuprar um adolescente de 17 anos no Vale do Aço. O crime foi registrado em fevereiro de 2019 na cidade de Mesquita. É. A Gisele vai contar desse caso pra gente. Fala aí, Gisele. O Ministério Público também denunciou o dono do bar por permitir que a adolescente estivesse ali fazendo uso de bebidas alcoólicas. Segundo o Ministério Público, a dupla se aproveitou do fato da vítima estar sob o efeito de álcool para cometer o crime. O Ministério Público também afirmou que o compartilhamento de imagens que foi feita do abuso causou exposição vexatória para a vítima. O MP também pede indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 100 mil. Nico?